Fala pessoal, tudo bem? Tiagão, Loja do Profissional. Dá um joinha, se inscreve no canal. Tô com os melhores momentos do segundo WHI, que é o congresso de higienização e limpeza de estofados. Meu, impermeabilização foi feito lá na Associação Comercial do Paraná. A palestra que eu separei aqui pra você agora dos melhores momentos é do William, da EasyTech. Beleza? Cara, ele falou muito de impermeabilização. Manda pergunta, manda comentário. Eu e o William vamos responder pra vocês aqui embaixo. Prometo pra você, beleza? Fica de olho que tem muita coisa boa no canal. Joinha e inscrição. ...auditório e tem um recado muito bacana. Como que vai entregar tudo isso? Gente, nós temos a parceria de entrega, o maior e-commerce do Brasil, de produtos de higienização e impermeabilização, que é a loja do profissional. Onde você está? Está em Manaus? A gente entrega. Vai até de balsa, hein? Fiquem tranquilos. Agora, quero agradecer o André Fernandes, que pôde trazer todas essas novidades aqui da Renco e informações pra nós. E nós vamos continuar nosso módulo de capacitação, falando com o William, da EasyTech. A EasyTech vem falar pra nós sobre impermeabilização segura e ele estava me confidenciando aí no canto que ele tem um lançamento pro evento, hein? Então, assim, queria chamar agora direto do auditório lá o William. William, seja muito bem-vindo. Fala, André. Tudo bem? Obrigado aqui por ter me recebido. Obrigado pelo convite. Fiquei bem contente em estar aqui, até porque a gente, eu estando aqui, eu consegui ver alguns parceiros que a gente tem de negócio, o Tiagão, né? Ter o contato também com outras empresas do ramo, que estão ajudando, e muito, a gente conseguir passar informações aqui no nosso mercado e otimizar a qualidade aqui dos nossos serviços, né? Então, falar um pouquinho da EasyTech. A EasyTech é uma empresa recente, é uma empresa nova, ela nasceu em 2015, e a gente começou também como prestador de serviço. Como muitos que nos veem hoje aqui, nós que iniciamos com serviços de higienização, inclusive o Tiagão, que iniciou aqui a parte das palestras, ele foi um dos nossos fornecedores de produto. Hoje eu forneço produto pra ele, né? A gente tem uma parceria bem legal, então, pra ver como esse mundo dá voltas e como com foco e bastante persistente a gente consegue alcançar os nossos objetivos, né? Eu tô aqui pra falar hoje sobre impermeabilização segura e sobre métodos de aplicação do produto. O que seria aplicação segura? Seria só o fato de falar de um produto que ele não é inflamável, por exemplo, um produto que não seja um base de solvente inflamável, ou mais do que isso? Na verdade, a gente tem um pouco mais pra falar a respeito disso, né? Não seria apenas um produto... Opa! Consegue trocar suas lives pra mim? Acho que entrou na Esparta ali. É a da EasyTech. Então, assim, o que a gente tem a falar é um pouco mais sobre do produto em si e o porquê que a gente tem como concepção de não usar produtos inflamáveis. Quando nós começamos em 2015, a parte da higienização e a parte da impermeabilização de estofados, a gente não quis trabalhar com produto base de solvente, a gente quis trabalhar com produto base de água, né? Isso tudo por segurança. A região que a gente operava era muito quente, ficar com um produto que fosse inflamável. Valeu! Um produto que fosse inflamável dentro de um carro não seria legal. Então, a gente começou a pesquisar produtos não inflamáveis pra fazer o serviço, pra que ele cumprisse o resultado que ele tivesse que cumprir e a gente pudesse trabalhar seguro na casa do cliente e também pra gente, né? Então, a gente resolveu trazer isso pra empresa e hoje a EasyTech, na linha de impermeabilizantes, o que a gente tem realmente são produtos que são com base de água, são produtos que não são inflamáveis. Como eu falei, a gente começou em 2015, aqui era a primeira sede em 2017 e a gente tem a nossa sede atual ali, começamos no ano de 2020 e trocamos bem na pandemia, né? A EasyTech, tô mostrando um pouco aqui, a gente tem a linha de produtos, tanto do Car Care quanto do Residencial. Aqui seria uma amostra completa dos nossos produtos. Temos últimos lançamentos ali que são perfumes, mas todo um cuidado automotivo. Eu, como higienizador, eu também fazia a higienização em veículos, em automóveis, às vezes faltava algum tipo de produto pra complementar o serviço e conseguir ganhar um pouco mais. Então, a gente trouxe pra nossa linha toda essa parte de cuidados no Car Care, uma linha bem ampla, junto também com todo o conhecimento que a gente tem ali na parte de tecidos, estofados. E pra falar hoje aqui sobre o que a gente tem a proposta, que são impermeabilizantes, né? A gente vai começar com o Proimper, Proimper na versão regular dele. A gente tem o que o André falou ali, seria a questão de um lançamento, que a gente vai falar aqui, um produto recente, que foi lançado há duas semanas atrás. E eu vou poder explicar pra vocês. Aqui, no caso, a gente tem o Proimper, produto 100% base água, um produto que ele não é inflamável, rendimento entre 250 e 300 ml por metro quadrado. Vai garantir proteção UV, vai garantir proteção contra derramamento de líquidos quentes até 90 graus. O cheiro pra aplicação na casa do cliente, ele é bem fraco, não vai chegar a incomodar e sem o risco de termos, de trabalhar com produto inflamável, né? Esse aqui é o lançamento que o André falou. Seria o Proimper na versão Premium. Pô, William, mas qual é a diferença do Proimper pro Proimper na versão Premium? O Proimper regular, ele tá numa versão de entrada. A gente tem um limite do que pode fazer nele em questão do preço. No Proimper Premium, a gente tá entrando numa versão intermediária desse nicho de mercado. E aqui a gente pôde concentrar muito mais ativos. Ele tem 30% mais ativos do que a versão regular. Isso promoveu pra ele o quê? Mais proteção, uma proteção maior. Ele vai ter também o quê? Mais resistência, melhor ângulo de gota, maior repelência e também mais proteção química. Tudo isso aqui, com esse espaço de manobra que a gente teve, a gente pôde criar um produto pra aquele profissional que tá atendendo um cliente que tem uma necessidade maior e que o profissional também quer um serviço com uma qualidade ainda superior. Então, esse é o produto pra esse cliente. Esse nicho de mercado, né? Aqui nós temos um produto que ele é quase que único no Brasil. Também base água, só que ele é com nanotecnologia. Produto totalmente atóxico e sem cheiro. Isso mesmo, ele é sem cheiro. É o primeiro exemplo que você vai colocar ele num copo, ele vai ser totalmente translúcido, transparente, assim como a água. E esse aqui, a gente começou ele em 2015. Ele fez muito sucesso, faz ainda muito sucesso, porque ele tem um público dele que é bem fiel. Principais características. Produto que não possui cheiro é totalmente atóxico. Fácil aplicação e excelente rendimento. Esse aqui é o EcoTest. E a versão dele, que é o EcoTest Premium. Assim como o ProImper, na versão Premium, ele tem muito mais concentração de ativos. Pra casos específicos, eu quero impermeabilizar uma roupa que eu comprei, eu quero impermeabilizar um calçado que eu comprei, vou usar de vez em quando, eu quero protegê-lo. Então, isso aqui são as nossas linhas de impermeabilizantes. Eu preciso fazer um... Ui, ui, entrei gritando aqui, que coisa feia. Desculpa, William, o susto. Tranquilo. William, você falou de impermeabilizar roupa? Sim, exatamente. Você sabe que eu fui um dia num casamento e você não deu esse exemplo, eu adorei o exemplo. O noivo estava impermeabilizado, William. Você já ouviu falar disso? Já usaram o teu produto para isso? Já usaram. O nosso produto já foi utilizado para fazer impermeabilização de calçados, de ternos, de vestido de noiva e até de meias também. calçados para a criança que quando pisassem na poça, por exemplo, não ficar com o pé úmido, não ficar molhado. Então, essa versão do Primo é muito boa, porque pela composição dele, de nanossílica, e que sem causar nenhum tipo de alergia, ela pode ser aplicada em roupas também que vão ter o contato com a pele. Então, esse é um nicho de mercado. O que a EasyTech fez, tendo decidido que não trabalharia com produto com base solvente inflamável? A gente teve que correr atrás de soluções de impermeabilização com produto base água e que eles alcançassem a maior eficiência possível. Então, no caso do Proímpia, a gente está trabalhando com o Fluor. No caso da linha Ecotêxtil, a gente trabalha com dióxido de sílica nanoparticulada. Entendeu? Então, por que a gente também foi convidado e por que eu quis estar aqui hoje? Curitiba sofreu, há uns dois anos atrás, um acidente bem trágico com impermeabilizante base solvente. Então, isso trouxe restrições na região aqui de Curitiba. Não se pode mais impermeabilizar aqui na região um produto inflamável. Tem que ser ou base água ou um solvente não inflamável. E alguns profissionais tiveram um problema, que estavam acostumados a trabalhar sempre com produto inflamável. Então, a gente trouxe para cá, a gente está trazendo conhecimento na aplicação do produto e também a solução, que é o produto para a gente chegar no mesmo resultado que ele teria, se estivesse aplicando um produto base solvente. Até porque, iniciando em Curitiba, vai se replicando para os municípios aqui da região, vai pegar o Estado inteiro e, depois que atinge o Estado, isso começa a se replicar para os outros Estados. E os profissionais que estiverem abertos a esse tipo de produto sairão na frente quando isso meio que se tornar uma regra geral no Brasil ou, pelo menos, nos grandes centros. E o que a gente está aqui é justamente para passar as informações de como trabalhar com esse produto, porque ele tem umas especificidades. O André, estava falando ainda há pouco, o André da Renko, sobre a questão de sujidade, o que é sujidade. Sujidade é aquilo que está em uma superfície e não deveria estar. E ele deu um exemplo muito bom, que foi a questão do resíduo de produto, resíduo de intenso ativo, que ele muda o toque, ele vira uma contaminação. E os produtos que são base água, se você for aplicá-los em superfícies que tenham resíduo de produto de higienização, provavelmente, ou eles não irão funcionar, ou, se funcionar, eles terão um baixo desempenho. Então, a gente não quer isso. Então, a preparação da superfície é muito importante, muito importante mesmo. Vamos lembrar o seguinte, quando a gente fala de higienização, fica mais claro para a gente entender o que está acontecendo. Você tem uma superfície que está suja, você vai jogar um produto, vai aplicar um produto na diluição, correta, de acordo com o tipo de sujeira e o tipo de superfície, vai aguardar o tempo para que o produto haja, vai fazer a esfregação, a extração e sumiu. Bacana. Agora, como é que a gente vai falar sobre impermeabilização, impermeabilização, sendo que você joga no tecido, aplica no tecido um produto que ele não vai alterar o toque, não vai alterar as características, mas vai criar impermeabilização, vai criar um efeito hidrofóbico, onde você vai jogar, vai derramar um líquido e ele não vai ser absorvido pelo tecido. Isso é simplesmente pura química. Essa parte da impermeabilização é feita com base em química. E para que essa química tenha sucesso, se a gente consiga obter sucesso nessa aplicação, a superfície que recebe esse produto que está sendo aplicado tem que estar totalmente livre de outros componentes químicos, porque se não estiver, a gente não consegue fechar a equação. Essa conta não fecha e aí a gente começa a ter os problemas de absorção onde não deveria ter porque o produto foi aplicado. Alguns dos principais problemas que acontecem, o tecido segurou por um tempo, mas depois ele deixou passar, ou em algumas partes a gente não tem repelência. Isso tudo a gente tem que observar. Se a gente faz o teste em um tecido, em parte repele e em outra parte não, são dois problemas. Ou ali a gente não conseguiu botar a quantidade de produto que era necessária, ou ali tinha uma contaminação que inibiu a ação do impermeabilizante. Então, todos esses pontos devem ser vistos antes da gente fazer uma aplicação. O que eu vou falar agora aqui sobre as dicas da aplicação do produto? Eu sempre falo nas ferramentas, que é o que a gente tem disponível. Para impermeabilização, o que eu sempre aconselho? Compressor, pulverizador de compressão prévia, preferencialmente com um bico em leque ou então uma pistola de pintura elétrica. O problema da pistola de pintura elétrica é o rendimento dela. Ela tem um reservatório pequeno e às vezes você tem que ficar trocando algumas vezes. Mas ela tem uma grande vantagem que a pressão está sempre contínua e fica fácil de fazer a aplicação. No caso do compressor, no pulverizador de compressão prévia, você não vai ter o problema do reabastecimento, mas pode ter uma variação de pressão. Então, você tem que tomar cuidado porque na hora da aplicação isso pode variar. Por que o Willian fala assim bico em leque? Por quê? Nós temos o bico cônico. O bico cônico tem um grande consumo de produto, mas ele não garante a quantidade exata nos locais que você precisa. Então, a pessoa às vezes aplica o produto. Eu usei o que estava descrito no rótulo, de 250 a 300 ml por metro quadrado, mas a pressão não deu certo. Às vezes é justamente por isso. O bico é cônico, ele não deixa você fazer a cobertura, você gasta muito mais produto, mas ela fica irregular. Nossa, é, é. Eu vi uma coisa bem bacana dessa explicação outro dia, Willian. Eu não sei nem se foi, não foi você não que deu essa explicação em um outro curso. Quanto à aplicação do produto, se falava muito de parecer com pintar uma parede. Exatamente. Então, se eu tenho uma parede branca e eu quero pintar ela inteira de vermelho, se eu pegar um balde de tinta e jogar no meio da parede, não pinta inteiro. Não pinta inteiro, mas você gasta o balde inteiro. Gasta o balde inteiro. É isso que você está falando mesmo, não é? Exatamente. Quando a gente fala em impermeabilizar, se a gente for reparar, o processo de impermeabilização é muito parecido ao processo de pintura, ou de parede, ou pintura automotiva, onde você vê a pessoa fazendo aquela dança, aplicando o verniz ou a tinta. Toda a área precisa estar coberta de produto e com a mesma quantidade. Senão, não adianta ter mais produto numa quantidade, numa ponta, e menos na outra, porque não vai dar certo. A gente vai ter uma área com excesso de produto e uma repelência bem bacana. Na outra, a gente vai ter uma repelência deficitária, deficiente, entendeu? Porque não recebeu a quantidade que era necessária de produto. Nesse ponto, a ferramenta que estamos utilizando para a aplicação, ela é fundamental. Fundamental para que a gente consiga fazer a cobertura aqui. Aí, a gente estava falando ali sobre pressão, que a pistola de pintura tem a compressão, tem a pressão que não vai ficar variando e tal, e o pulverizador de compressão prévia vai ter uma variação. Qual seria, então, a pressão indicada para a aplicação do impermeabilizante? No caso destes aqui, que são base água, seria por volta de 26 até umas 28 libras o indicado para fazer a aplicação desse produto. Lembrando que a gente não deve aplicar esse tipo de produto em névoa. Em névoa, normalmente, a gente aplica o produto base solvente. E tomar cuidado também com os gotejamentos. Por isso que é bom que a gente tenha um bom pulverizador para evitar que as gotas que caem do aplicador ali acabem manchando um pouco do piso onde está sendo aplicado, mesmo sabendo que a gente tem que dar uma isolada. Por quê? Porque o impermeabilizante foi feito para aderir no tecido, não em outra superfície como metal, como couro ou como madeira. Ah, então, você está dizendo que se cair o produto em madeira, por exemplo, ele vai manchar. Ele só vai manchar se secar. Se você aplicou, até porque a gente vai falar no caso agora de uma impermeabilização de uma cadeira, que normalmente tem metal ou tem madeira. O produto com certeza vai cair ali, vai ser pulverizado ali. Mas se você remover ele antes da secagem, não tem problema algum. O problema vai ser realmente você deixar secar, aí ele pode criar algumas manchas. Mas removendo com pano seco ou com pano levemente umedecido, não vai ter dor de cabeça alguma no processo de impermeabilização. Temos algumas perguntas? Não. Temos? Então, vamos responder algumas perguntas, que isso é bom porque ele traz outros assuntos aqui. Faltou o microfone? Então, pessoal, enquanto eu acho o microfone aqui, desenvolvendo um pouco mais sobre os processos, tanto o Proímpere, tanto o Premium quanto o Proímpere regular, eles são base flúor. Aqui tem uma coisa bem legal, bem bacana. Se por acaso eles forem submetidos a temperaturas, você consegue acelerar a secagem e você também consegue melhorar o ângulo de gota. O flúor reage muito bem com secagem em temperaturas não muito elevadas, claro, para não donarificar o tecido, mas em temperaturas na faixa de 50 graus, por exemplo, 60 graus, eles ficam com uma repelência bem bacana, bem legal. Você consegue diminuir o tempo de cura e você consegue ter uma repelência melhor ainda. Pronto, Wira. Então, quanto à plateia virtual ali, eles estão perguntando o seguinte, a roupa impermeabilizada, eu posso lavar ela normalmente? Pode, pode ser lavada. O legal da roupa que foi impermeabilizada é o seguinte, o que tira ali o impermeabilizante são duas coisas, o excesso de resíduo de produto de higienização que ficou, que são os tensoativos, e o excesso de esfregação. Traduzindo, se o produto for, se a roupa ficar de molho, por exemplo, no produto, para tirar aquela sujeira que tem ali, quanto menor for a esfregação e maior for o enxágue, depois de seco, o tecido vai estar com as mesmas características de impermeabilização. óbvio que com a frequência ela vai acabar perdendo a sua eficiência, mas se a gente cuidar com o enxágue e para não esfregar, ele vai durar sim. Qual que é o tempo de secagem e quanto tempo depois de seco eu posso usar o sofá? O tempo de secagem é assim, a gente tem que entender que em um produto que ele é base água, o veículo de transporte da matéria-prima é a água. Então, depois de aplicado, a água em si que tem ali, ela vai secar de 6 a 10 horas, 12 horas, dependendo da região. Depois, nesse tempo, nesse período, a gente tem a ancoragem do princípio ativo do produto. Então, assim, para a secagem de 6 a 10 horas, mais ou menos, e o restante até as 24 horas seria o período de ancoragem da matéria-prima, do princípio ativo do produto no tecido. Quanto maior for esse período de ancoragem sem agressão ou sem utilização, melhor vai ser a durabilidade da impermeabilização no tecido que foi aplicado o produto. Tá. A impermeabilização, esse teu impermeabilizante é da EasyTech, eu posso utilizar ele em bebê conforto e carrinho de bebê? Ele não vai agredir a pele do neném? Pode. Você pode aplicar, os dois produtos são base água. Eu ainda, para esse tipo específico de cliente que a gente percebe que se ele quis impermeabilizar o bebê conforto ou o carrinho, eu ofereceria o epotêxtil que ele é uma solução ainda superior e com os benefícios que com certeza é o teu cliente que está buscando. E você vai entrar naquele ponto de se diferenciar no mercado. O Tiago estava falando, como é que eu vou para o mercado? Ah, eu limpo bem feito. Não, limpar bem limpo tem que limpar. O que eu vou fazer, então? Eu vou usar um produto que tem uma tecnologia diferente que você não vai encontrar em qualquer lugar. Você não quer ter alergia no teu filho, mas quer manter protegido, eu tenho um produto que vai fazer isso. Em tecidos de carro, por exemplo, que ele fica exposto ao sol, tem algum diferencial esse produto? Tem, sim. Todos os nossos impermeabilizantes, eles vão promover no tecido uma proteção UV. Então, o carro que fica exposto ao sol e principalmente não tem película, com a aplicação do impermeabilizante, você vai conseguir manter o aspecto novo do tecido por mais tempo. Vamos lembrar que é o seguinte, não é que o impermeabilizante vai garantir que não desbote, mas não, ele vai retardar essa ação que o sol estará causando no tecido. Então, se a gente pegar e fizer um teste com tecido impermeabilizado e um não impermeabilizado e submeter os dois ao mesmo tipo de situação, a gente vai perceber, sim, que aquele tecido impermeabilizado vai chegar melhor no final do período do teste. Outra coisa legal é o seguinte, todo tecido que é impermeabilizado, mesmo que sujo, ele fica mais fácil para retornar ao estado original depois de higienizado. E nos veículos, principalmente aqueles que têm um grande fluxo, isso vale muito a pena. Eu acho que a última pergunta nossa aqui é a que todo mundo que trabalha na área escuta. Urina. Protege ou não protege? Tem uma coisa bem legal na urina. Sim, tem uma coisa bem legal na urina. O pessoal fala assim, a urina é muito ácida e tal. Na verdade, não é isso. O que a gente tem que entender é que quando ocorre a urina, ou é alguém que está sentado já no banco ou vem normalmente os cachorros. Eu tenho um cachorro, por exemplo, e isso me preocupa bastante. O principal problema é o jato da urina, que seria o quê? Pressão. Pressão é força sobre área. Aquele jato, aquela batida inicial que ele vai dar no tecido, vai ter uma força onde ele está jogando ali e normalmente você tem naquele ponto de contato uma certa absorção. normalmente nos pontos que respingam vai ter a parte da impermeabilização, mas a pressão em cima do próprio jato e também de estar utilizando o tecido, estar sobre ele, provavelmente vai fazer o quê? Que absorva. A urina em si não é o vilão, mas como ela ocorre, sim, como acontece isso é que é o vilão. Nos nossos produtos, a gente tem a linha Ecotaste e Ecotaste Premium que eles conseguem pela maneira como ocorre a ancoragem do princípio ativo no tecido porque é nanopartícula, ele não cria uma camada sobre o tecido e ele entra em todas as tramas do tecido porque a gente está falando aqui de nanopartículas, ele consegue ter uma proteção adicional para a urina. Não é uma garantia 100%, mas ele tem, sim, uma proteção adicional no caso da urina. E quanto tempo eu posso deixar o galão aberto? Eu abri o galão, utilizei um sofá e quanto tempo de durabilidade ele ainda tem após aberto? Excelente pergunta, excelente pergunta porque a gente sabe que nem, dependendo da região onde o prestador de serviço está, ele não consegue vender uma impermeabilização com a mesma frequência que ele faz uma higienização. Com isso, às vezes, cinco litros de um determinado produto pode demorar um tempo para utilizar. Ser mantido na embalagem original bem fechado e protegido do abrigo, do sol e do calor, na embalagem original ele vai durar até três meses. Qualquer um dos nossos impermeabilizantes irão durar até três meses. Porém, se a embalagem não estiver bem fechada e estiver submetida a muito sol e calor, o tempo de durabilidade depois aberta vai cair. Muito legal, muito legal as informações. Gente, é tão bom receber o William aqui e eu queria aproveitar essa etapa final porque o William ele é diretor comercial da EasyTech Shield do Brasil. E ele teve uma participação muito grande como todas as empresas que estão aqui da indústria química na elaboração dos produtos. E digo mais, você que está vendo aí a gente agora, o William não começou na indústria química, não, não se formou em química. Ele tem uma história que parece que remete a gente, não é isso? Como foi o começo? Conta para a gente. Exatamente, exatamente. De 2014 para 2015, eu e meu outro sócio resolvemos abrir um negócio próprio e a gente entrou no ramo da higienização. E, pô, lá naquela época era um... Gente, cadê o William na tela? Põe o William para nós. Vai lá, conta a história para nós, William. Estou de castigo aqui. Conta a história para a gente. Então, assim, lá naquela época a gente não tinha acesso à informação como nós estamos tendo hoje nesse evento aqui. Eu lembro que quando eu comecei a pesquisar, muitas das informações que eu achei, eu achei no site do Tiago, da loja do profissional. Os blogs que ele montava, inclusive, as minhas primeiras extratoras e os produtos impermeabilizantes e tudo mais, comprei do Tiago. Faz acho que um mês e meio eu estava lá na loja do Tiago e falei, cara, eu fui teu cliente, hoje tu é meu cliente. Olha como é legal isso aqui, como muda. E é bem bacana para as histórias. Então, o que fez, então, a EasyTech deixar de ser uma prestadora de serviço e virar uma indústria? É que, cara, a gente precisava de informação e a gente, correndo atrás de informação, a gente viu necessidade de produto e a gente identificou uma necessidade no mercado. E, nessa necessidade, a gente se agarrou e começou a criar soluções. E, cara, só tenho a agradecer porque deu muito certo. A gente conseguiu passar muito conhecimento, a gente conseguiu desenvolver produtos, troca de ideia com fornecedores, troca de ideia com clientes. Então, assim, eu agradeço muito de ter sido um louco, ter deixado a minha vida de funcionário aberto a essa empresa, ter ficado atento às necessidades do mercado, aquelas dificuldades que eu tinha como prestador de serviço, eu identifiquei que aquilo se multiplicava com os outros prestadores e eu resolvi, realmente, a gente resolveu fazer algo diferente. E, toda vez que alguém faz algo diferente para tentar aparecer, se prepara porque vai levar martelada, o prego que se destaca, que ele sempre leva martelada, mas é assim, você vai correr atrás e você vai conseguir, tendo o seu objetivo, tendo o seu foco, você vai conseguir. E, hoje, eu fico muito contente de, nesses praticamente seis anos que a gente correu o mercado de norte a sul aqui do nosso país, pegando essas dúvidas, poder estar aqui com grandes empresas do nosso segmento, com excelentes profissionais, prestadores e técnicos aqui e estar contribuindo para vocês que estão aí no outro lado querendo informações. Então, é muito bacana, foi muito legal. A empresa, na verdade, quando iniciou não era EasyTech, era SOS profissional e a gente criou a EasyTech depois que foi separada e, graças a Deus, como ela rodou tão bem, a gente acabou deixando prestação de serviço e hoje o nosso foco é em desenvolver produtos, mas, assim, produtos que realmente estejam alinhados à necessidade do cliente. A gente nunca lança nada da indústria para o prestador. Normalmente, a demanda vem do prestador para dentro da indústria, a gente identifica, trabalha e bota para fazer a solução, porque a gente não quer colocar mais um produto no mercado, mas sim uma solução efetiva na parte da higienização. Muito legal. William, dá umas considerações, dá suas palavras finais para nós. Legal, bacana. Então, assim, pessoal, o momento está difícil, mas nos momentos difíceis aparecem as oportunidades. Então, acho que, desde março do ano passado, com o advento da pandemia, o nosso setor, ele foi um dos setores que pode e está contribuindo muito para o combate dessa pandemia. A gente tem que sensibilizar, na verdade, os nossos governantes, a gente tem que mostrar para eles o quão bom é o nosso serviço, qual é o nosso diferencial para a população, qual é o bem que a gente pode fazer. Então, assim, esse é o momento de nos unirmos, com os grupos que têm por aí, a gente tem que nos unir, deixar de botar aquelas rixas, porque o rapaz que higieniza, portanto, não, não é esse o momento. A gente tem que trabalhar em informação e ganho de mercado. Somente nos unindo nós seremos mais fortes. Nós, como fabricante, e, no outro lado, também os prestadores de serviço, para que a gente consiga uma classe específica para a gente e trabalhe por soluções para o nosso mercado. Dica final aqui, eu quero agradecer a todo mundo que nos convidou, tudo que foi feito aqui. A gente foi muito bem recebido, muito bem organizado. E vocês, assim, está difícil, mas não desanimem, sigam em frente, se unam, porque a gente tem condições de conseguir mais oportunidades para a gente aqui. Muito obrigado. E aí,